E aí São três horas e vinte e quatro Três e vinte e quatro agora Vocês estão ouvindo um pouquinho Tá certo gente que vai estar Também dia primeiro de maio Um grande evento gospel gospel feste vai acontecer Na praça da Ababinal E vai ser tremendo gente Esse projeto maravilhoso Qual passou o papo que tá falando aqui Como a gente está andando a mente Acho que tem uma coisa Lá principalmente no local Já tem As paredes toda a paredes Não a gente adquiriu o terreno Sim E o processo agora eu acredito que antes do ano Do meio do ano agora a gente já comece a levantar Todo um muro e já levantar Parede já Nosso intuito verdadeiramente vender os DVDs Pra que a gente possa agora mesmo já começar a construção Começar a construção O intuito é até o final do ano essas mulheres Já estarem sendo recebidas já no local É rápido mesmo A gente tem orado pra que Deus faça algo rápido Muito bem Maravilha O pessoal convidar o senhor Convidar toda a sua equipe Com o pessoal do projeto Para que possa deslocar Até uma igreja Até um evento Uma conferência Como se faz? Qual o contato? Sim, estamos disponíveis Estamos no contato 9 96559890 Ou no contato também 9 87315333 Também temos as redes sociais Que pode Na verdade 9 96559890 Já é o nosso WhatsApp É o meu WhatsApp pessoal Pode entrar em contato comigo E esses dois números Já nos encontram Já nos encontram Legal Muito bem Parabéns Quero agradecer o pastor Mas antes mesmo Muita gente pode estar perguntando O senhor vai dar um cervezinho Um cervezinho com o pessoal Sim, sim Sim, sim O pessoal que estiver ouvindo Ele vai receber O Jair E vai ver Como que faz aqui Olha Eu posso impedir O povo Ligar para cá Para cantar uma musicazinha Porque a música Está no forno Está saindo A gente só está conhecendo Foi poucos dias Aqui Já tem uma canção aí Que já pode cantar Né? Já pode tocar É justamente essa cantada Aqui tocando Vou tocar então Isso aqui Você vai aprender um pouquinho E você vai ligar aqui para mim Né? Para dizer assim Aí eu ouvi um pedacinho Da frase Da do meio da música E eu quero que eu Tipo assim A frase diz isso Se você disser um pouquinho Eu te abençoo Eita 3,26 Muito boa tarde Muito boa tarde minha querida Muito bem Não teve nenhuma coisa Você aprendeu já a música aí Já? Dá certo? Sim Só um pedacinho Sim Só um pedacinho Mas canta devagar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É Pera aí Pera aí Deixa eu perguntar Pastor Pastor A gente gonga essa mulher Ou Ou dar um troféu para ela Porque vou dizer assim Ela não cantou foi nada Pastor E aí? Mas ela ganhou 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 Você ganhou Meu querida Muito bem Muito bem Muito bem Obrigado Só isso É só isso Muitos Igreja Igreja Que Deus abençoe vocês Ricamente no celular Amém? Show de bola 3 horas e 32 agora Amém